Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que aconteceu na Austrália em 1960. Foi um caso que deixou as pessoas muito chocadas pela forma como tudo isso aconteceu. E depois desse crime, algumas coisas mudaram por lá. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso Grand Thorne. Em 1960, a família Thorne era composta por Basil, o pai, sua esposa Frida, a filha mais velha, chamada Sherry, Gran, de 8 anos, e a filha mais nova, chamada Belinda, que estava com 3 anos. Eles moravam na 79 Edward Street, uma casa alugada no subúrbio de Bondi, em Sydney. Nessa época, a construção da Sydney Opera House estava se tornando cada vez mais cara. A Sydney Opera House é um centro de artes cênicas com vários locais em Sydney. Localizado na costa do porto de Sydney, é amplamente considerado um dos edifícios mais famosos e de instintos do mundo e uma obra-prima da arquitetura do século XX. Como estava cada vez mais cara, o governo de New South Wales iniciou várias loterias da Opera House para ajudar a arrecadar dinheiro. O primeiro prêmio seria de 10 mil dólares australianos, equivalente a mais ou menos 3 milhões nos valores em 2021. O prêmio foi ganhado por Basil Thorne, bilhete de número 3.932, sorteado na quarta-feira, 1º de junho de 1960. Naquela época, eles acreditavam que não era necessária privacidade para os ganhadores da loteria, e também por uma questão de transparência, imagens e detalhes privados das pessoas que ganharam na loteria foram publicados nas primeiras páginas dos jornais de Sydney. Também foi revelado que o prêmio seria pago para a família Thorne na quinta-feira, 7 de julho. Na manhã de 7 de julho, cinco semanas após a vitória, Granny Thorne saiu para a escola como de costume às 8h30 da manhã. A rotina do garoto era esperar na esquina das ruas Wellington e O'Brien, uma caminhada de aproximadamente 300 metros, onde uma amiga da família, chamada Phyllis Smith, iria buscá-lo e levá-lo para a escola junto com seus filhos. Quando Phyllis chegou no local combinado, às 8h40, Gran não estava em lugar nenhum. A mulher achou aquilo muito estranho, porque o garotinho sempre estava naquele local, naquele mesmo horário. Então, ela foi até a casa da família Thorne e falou com a Frida, sua mãe. Ela disse que o garoto não estava lá e a Frida achou isso, é claro, muito estranho, porque ela tinha preparado o garoto para ir para a escola. Então, parecia que alguma coisa tinha acontecido no meio do caminho, mas ela acreditou que talvez o garoto tenha ido sozinho para a escola. E a Phyllis disse, como ela levaria os seus filhos até lá, ela iria verificar se o garoto realmente estava na escola ou não. Então, quando ela chegou, ela verificou com os professores, com a direção e o garotinho não estava lá. Então, é claro que ela ficou muito preocupada, falou com a Frida que imediatamente chamou a polícia. Às 9h40, 70 minutos depois que Gran saiu para ir para a escola, um homem com notável sotaque estrangeiro telefonou para a casa da família Thorne. O sargento Larry da polícia já havia chegado por volta das 9h30 e pegou o telefone de Frida e fingiu que era o Basil, que naquele momento o pai não estava em casa, já que ele estava em outra cidade a negócios. O sequestrador disse o seguinte, Eu tenho seu filho, quero 25 mil dólares antes das 5h da tarde. Não estou brincando. Se eu não conseguir o dinheiro antes das 5h, vou jogar seu filho aos tubarões. O homem que ligou disse que ligaria de volta às 5h da tarde com mais detalhes e desligou. Um pouco depois, o sequestrador ligou novamente, mas o telefone foi atendido por um outro policial que também se fingiu ser o pai do garoto. Ele conversou um pouco com o sequestrador para tentar rastrear o telefone. O sequestrador começou a dar as instruções de que o dinheiro deveria ser colocado em dois sacos de papel, mas desligou rapidamente sem fornecer mais instruções. A polícia iniciou as investigações se concentrando perto da casa da família Thorne. A notícia do sequestro logo vazou para um jornal e às 8h30, um apelo público foi feito na televisão pela polícia. Na noite seguinte, sexta-feira, 8 de julho, o foco da investigação mudou para os subúrbios do nordeste de Sidney, quando a mochila escolar de Grant foi encontrada perto de Seaforth. No mesmo dia, foi recebida uma dica de que o menino que correspondia à descrição dele foi visto com dois homens e uma mulher saído de Pena Hills. Os proprietários de um posto de gasolina relataram que virou o trio com um menino entrando no posto em um veículo de cor escura por volta das 10h da noite do dia 7 de julho. Os proprietários descreveram o veículo como um sedã de cor escura sem a placa frontal. O grupo comprou combustível e, ao saírem, os proprietários conseguiram ver a placa traseira do carro. Quando o veículo foi avistado por um policial de folga no dia seguinte, ele acelerou. As verificações revelaram que a placa foi registrada em um veículo diferente. Em 11 de julho, o boné de Grant e o conteúdo de sua mochila foram encontrados nas proximidades. Algumas semanas antes do sequestro, no dia 14 de junho, um estrangeiro, fingindo ser um investigador, ligou para a residência do Storn, procurando pelo Sr. Bogdan. E ele também pediu que Frida, que foi quem atendeu o telefone, que ela confirmasse sua identidade. O homem também foi visto várias vezes por várias testemunhas no parque em frente à casa da família. Além disso, às 8h20 da manhã do sequestro, algumas testemunhas viram um Ford azul estacionado em fila dupla na esquina das ruas Francis e Wellington, perto de onde Grant costumava ser pego para ir para a escola. Mais de 270 mil registros foram investigados e estabeleceram que havia 5 mil veículos que correspondiam a essa descrição. Supondo que o carro tenha sido emprestado ou roubado, os policiais entrevistaram os proprietários, mas de início não conseguiram nada. Na terça-feira, 16 de agosto, quase seis semanas após o sequestro, em 1,5 quilômetros de onde a mochila dele foi encontrada, o corpo de Grant Thorn foi finalmente descoberto escondido em um terreno baldio em Seaforth, em Sydney. Enrolado em uma manta de piquenique xadrez azul, ele foi amarrado com um barbante, amordaçado com um lenço e ainda usava o uniforme escolar. Duas crianças encontraram o corpo do garoto e chamaram seus pais, e depois eles chamaram a polícia. O exame forense do cobertor mostrou que era o número 634 de 3 mil que foram feitos e que foi fabricado no sul da Austrália, entre 6 de junho de 55 a 19 de janeiro de 56. Além disso, dois tipos de árvores que não estavam presentes no terreno baldio, onde o corpo foi encontrado, também foram identificadas no cobertor, junto com pelos de um cão e cabelo humano loiro. O exame do corpo mostrou cortes e escoriações e trauma interno, e o menino morreu por asfixia ou uma fratura no crânio, ou a combinação dos dois. Especialistas forenses coletaram dados de tempo do corpo do garoto, seu conteúdo estomacal, funcos em seus sapatos e larvas de mosca. O exame estabeleceu que ele foi assassinado 24 horas após o sequestro, e seu corpo foi abandonado logo em seguida. O estado geral das roupas do menino era indicativo de que a morte teria ocorrido no dia do sequestro. A gravata estava igual a que sua mãe amarrou quando ele saiu de casa para ir para a escola. O paletó estava totalmente abotoado, e os dois lenços no bolso das calças não tinham sido usados e ainda estavam dobrados, igual como sua mãe colocou naquela manhã. Além disso, o cobertor mostrava pequenos fragmentos de argamassa de calcário rosa, revelando que seu corpo foi armazenado embaixo de uma casa. Antes de ser colocado no local que ele foi encontrado. A polícia então procurou por uma casa com um carro azul, argamassa rosa e com as duas árvores crescendo no quintal. Embora uma das árvores pudesse ser encontrada crescendo em vários quintais, a combinação dos dois era muito rara. Após uma denúncia de um carteiro, uma casa foi identificada na 28 More Street, no subúrbio de Clontarf, a 1,5 quilômetros de onde o corpo do garoto foi encontrado. A polícia visitou a casa na segunda-feira, 3 de outubro, e soube que ela era ocupada por um imigrante húngaro chamado Stephen Bradley. Bradley também possuía um Ford de 1955 azul, tinha um cachorro e sua esposa tingiu os cabelos de loilho. Mas Bradley e sua família haviam desocupado a casa um pouco depois do assassinato e foram para Londres, a bordo de um navio. Quando o navio parou na Sri Lanka, dois policiais de Sydney já estavam lá no aguardo de Bradley. Bradley foi extraditado para a Austrália em 18 de novembro de 60. No dia seguinte, Bradley assinou uma confissão que dizia, Bradley soube que a família Thorne era a vencedora do bilhete através do jornal e bolou um plano para roubar o dinheiro da família. A polícia confirmou que o homem que ligou para a família algumas semanas antes do sequestro foi Stephen Bradley. O julgamento começou em 20 de março de 61. No tribunal, Bradley se declarou inocente do assassinato. Ele afirmou que a confissão que ele fez à polícia ao chegar em Sydney foi ditada a ele, e ele a escreveu por medo de que algum mal acontecesse à sua esposa ou aos seus filhos. Mas isso não foi suficiente, já que ele foi identificado como o homem visto por testemunhas. Depois, ele voltou atrás e admitiu o sequestro, fornecendo detalhes de como se fez passar por motorista e inventou uma história para que Granny entrasse no seu carro naquele dia do sequestro. Ele o levou para o Sentinel Park. Ele agrediu o menino, deixou inconsciente, amarrou e o enrolou em um cobertor e colocou no porta-malas, antes de dirigir para o norte e fazer a primeira chamada de resgate. Chegando em sua casa, ele verificou o menino novamente. Mas, por volta das três horas da tarde, quando ele verificou mais uma vez, ele alegou que Granny aparentemente havia se sufocado na parte de trás do seu carro. Naquela noite, ele amarrou o menino com um barbante e o enrolou na toalha. Colocou o menino no porta-malas do carro novamente e se desfez da mochila escolar, e colocou o menino em um terreno baldio, perto de uma casa que ele viu para comprá-lo algum tempo antes. A esposa de Bradley também foi trazida de Londres para testemunhar, mas não havia nada ali que ela pudesse ajudar no caso e, aparentemente, ela também não tinha nenhum envolvimento. O julgamento de alto nível por assassinato durou nove dias, e ele foi condenado à prisão perpétua, a pena máxima prevista. Uma audiência posterior do Tribunal de Apelações Criminais foi rejeitada em 22 de maio de 1961. Os procedimentos de loteria na Austrália foram alterados após o caso Thorne, com os ganhadores tendo a opção de permanecer anônimos. O caso também provou ser fundamental para o desenvolvimento da ciência forense e novas leis de sequestro na Austrália. Antes do caso Thorne, tais eventos eram desconhecidos na Austrália. Foi o fim da inocência da Austrália. A infância mudou para muitos em Sydney. Não tínhamos mais a mesma liberdade de brincar nas ruas ou ficar caminhando pela floresta. Dezenas de pessoas me contaram como estavam confinadas a brincar no quintal depois disso. Muitos pais ficaram com medo, disse Mark Tedeschi, que escreveu um livro sobre o caso. Após o julgamento de Bradley, ele foi enviado para a prisão Goldburn e foi mantido protegido de outros prisioneiros. Sua esposa e filhos voltaram para a Europa e Magna Bradley se divorciou dele em 1965. Em 6 de outubro de 68, ele morreu na prisão de ataque cardíaco aos 42 anos, enquanto jogava na competição de tênis na prisão. Segundo todos os relatos, Bradley era detestado por seus companheiros de prisão. Em relação ao crime, Bradley nunca demonstrou nenhum remorso. Os Thorns mudaram-se para outro subúrbio próximo, o Rose Bay. Basil Thorn morreu em dezembro de 78 e Frida morreu em 2012, aos 86 anos. Stephen Bradley nasceu Stephen Baraniay em Budapeste em 15 de março de 26 e foi sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele chegou a Melbourne, a bordo de um navio, em 28 de março de 50. Divorciado desde 48, em 52, ele se casou e teve um filho com Eva Laszlo em Melbourne e viveu com ela até sua morte, talvez de uma forma bem suspeita, em um acidente de carro em 26 de fevereiro de 55. Depois, ele mudou seu nome para Stephen Leslie Bradley. Em 58, ele se casou pela terceira vez com Magna Whitman, uma divorciada com dois filhos. Sentindo-se pressionado a cuidar de sua família, ele foi forçado a trabalhar duro em vários empregos diferentes, enquanto suas economias diminuiu. Ele foi possivelmente inspirado pelo caso de resgate Eric Peugeot em abril de 60 em Paris, para realizar o sequestro. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como a gente viu, o Bradley tinha alguns problemas ali financeiros, então ele achou que seria uma boa ideia sequestrar o garoto que era daquela família vencedora da loteria, só que as coisas saíram do controle e a criança acabou morrendo. Provavelmente, essa não era a intenção dele, era realmente devolver a criança para a família, mas tudo isso saiu muito errado, então é um caso que fez com que muitas coisas mudassem na Austrália e, infelizmente, uma tragédia teve que acontecer para as pessoas ficarem também mais espertas com tudo ao seu redor. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho